2002, eu quero ver você com uma casa bonita, aconchegante, com um tapete diferente, com papel de parede, com persiana, com piso laminado. E eu vou te indicar um lugar que facilita, aceita cartão, faz em 5 vezes, sem juros, tem estacionamento, 2 endereços te esperando, é Moonline, e você vai levar assim aquilo que você tá procurando. Vou te passar uma oferta, que é papel de parede, pra você colocar aí no quarto, no quarto das crianças também. O papel de parede é Bobinex, olha só, a partir de 8 reais e 90 centavos o metro quadrado, colocado pra você. Tá aí, ó, tem várias estampas aí, várias opções pra você. O piso laminado, o capete convencional, tem tabacou, tem São Carlos, tudinho aí pra você. Agora, um tapete não pode faltar, né? E nós vamos mostrar aqui, tapete belga, pra você que procura, esse saindo 75 reais o metro quadrado, gente. Tá aí, ó, pra você conferir, olha só, tá? Tapete belga, várias estampas. E agora a gente vai mostrar um outro, que é o Monet, o tapete Monet, olha a medida dele. Um e meio por dois, tá saindo 59 reais e 90 centavos o metro quadrado, tá aí pra você conferir. Cortina sob medida, eles fazem pra você, viu, do jeitinho que você quiser. Eles estão de segunda a sábado, das 9 às 20, domingos e feriados, das 10 às 18 horas. O endereço é Avenida Vieira de Moraes, 509 no Campo Belo, esquina com a vereadora José Diniz. Telefone 55364747 com estacionamento. E você encontra também na rua Fradique Coutinho, 142 em Pinheiros, telefone 30613122. Você quer deixar sua casa bonita? Você merece. É aqui na Moonline, você não vai se arrepender.